o pai pessoal estamos aqui de volta com fm 2017 novo é no último jogo a gente teve uma complicação viu é um ferrulho realmente defensivo do crotone algumas algumas o pessoal da rede social falou que é vergonhoso como crotone jogo recuado nessa nesse último jogo bem 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 convicção italiana gente eles vêm então eles vêm para o nosso estádio é com a intenção de não tomar gols tá de não se abrir pra gente se se abrir a gente realmente faz aquela coisa e tudo isso então está a intenção dele jogar dentro de casa é fechadinho sempre a gente vai ter muita dificuldade a gente já teve dificuldade no primeiro no primeiro é na primeira série que foi a série c agora na série b vai ser pior ainda porque são jogadores com mais qualidade mas com um potencial e o fechamento de ferrulho a intenção dos técnicos vai ser essa com a gente então vai ser difícil ok o nosso melhor jogador marcador é o lafete tá com três gols tá o minala e o janine é a melhor classificação minala e o lejane aqui que a m2 assistência cada um sapacosta melhor passo para gente mais prêmios em campos esses cidadãos aqui cartões amarelo cartão vermelho para eles tá vamos lá para o jogo a continuar aqui a previsão vamos ver aqui a gente pega hoje o carp tá fora de casa novamente com o ferrúrio defensivo eles não vem mesmo jogando fora de casa estão entendendo que a nossa equipe tá com mais qualidade essa época então a gente vai tentar trabalhar rodar essa bola rápido mais rápido possível vocês notaram que os nossos laterais estão apoiando bastante tá e a passagem deles é importante para finalização porque eles eles trancam a cabeça da área ali com volantes e já foi velho a gente só fica rodando aquela bola ali cozinhando e não acha espaço é complicado e futebol é futebol vocês podem ver aqui ó nesse lado no meio aqui os jogos que a gente tem nós tivemos né nesse ano só perdemos para o o genova isso aqui para ganhar moral tá gente para ganhar muita moral vamos para cima deles o lafete tá viajando tá na frente viajando eu vou eu vou tentar trazer para o jogo o perine tá na frente viajando tentar trazer para o jogo o perine também tá viajando ai que bom o perine também tá viajando vamos lá tourminello e perine lafete viajando só tá o ponfligio lá vamos jogar com ataque rápido o ponfligio e o tourminello o larvi também tá viajando tá pela seleção isso dá espaço para que o murgia jogue tá entre ali que era o meu meio campo é na série b o legiane lindiane sai agora o jogo é com o tome tá a cosne vai continuar o crani que crani que tá saindo vai entrar o marquise tá lesionado tá tá com dificuldade marquise tá duas eleições duas lesões não conseguiu ainda é firmar o pé na equipe principal e com isso tempo vai passando ele vai perder o espaço dele volta para o jogo o a aia tá volta para o jogo na verdade vai estrear o aia se não me engano eu vou fazer uma troca aqui é o saponete pelo marino bora ver como é que vai acontecer eu preciso da da crani que marquise ok marino eu preciso dar ritmo de jogo para esses caras tá para que não fique é tão ruim para então todos saíram que sai larbi sai esse daqui sai calaio também e o lafete então todos saíram a adão também tá utilizado pelo reserva mas vai para o jogo aqui vai para aqui para o meio campo faze e quem mais leple não foi ele não foi relacionado então vamos assim para o jogo melhor a breve o costa vai dar vai perder um pouco de espaço para o bandini tá para ver se ele consegue é mais ritmo de jogo e tá bem mais apto a jogatina do que o costa que já tá ficando um pouco velhinho a gente precisa sim de substituto sempre ferrolho ferrolho italiano futebol italiano realmente é na parte defensiva eles são os melhores bora ver o que vai acontecer no jogo de hoje aqui carpe tem qualidade mais que suficiente para ultrapassar o parma olha perine marquisia e crani que irão ser as grandes baixas no parma hoje é complicado ok vamos aplicar os conselhos aqui a marcação apertada sempre pressão sempre a duro não vamos colocar aqui normal tá mas o meio aqui e aqui mais outro meia aqui em cima é um dos laterais dele tá vamos colocar aqui isso acho que tá bom continua a palestra a adeptos né vamos jogar pelos adeptos hoje o tempo eu achei meio estranho ali o tempo e vamos agora observar o jogo como ele é belo gramado gostei do gramado bem cortadinho né o estádio de um acanhado pequeno as duas formações de campo se você já vê e saímos a bola já pelo lado esquerdo com o tolo e aperta marcação boa já saímos já pelo lado esquerdo lá pelo tom mas não deu em nada porque cortou né tá observando só o jogo 18 minutos nada jogo tá difícil não tá fácil e pelo menos as primeiras investidas foram da gente e sai para apertar o jogo e chute fora de jogo não tem dia agora o cara nem tocou na bola eu quero que eles venham para cima mesmo né mas que dê um espaço para gente fazer essa essa roubada de bola rápida e ligações rápidas do lado do campo a nossa zaga é alta deveria ter ganho essas bolas tá entrou sozinho trava ele boa pigliacelli a gente já logou meio campo deles observe aí toque errado eles não tem com que fazer o lançamento tá boa gira para o lado procurar procurar o tome lá na esquerda vai no fundo bom cruzamento a zaga dele tirou esse pano colocaram no chão agora o tome já retomou joga no meio o laminar ela solta essa bola meu filho nossa tomou um corte ali que ficou sem pai e sem mãe de novo nossa você vê essa bola entrando cruzar para a costa me tomou um corte ali na cabeça da ilha praticamente essa bola tem que ser tocada rápida bola enfiada nossa foi na cara boa piglia ele se atrapalhou um pouco com a bola vocês notaram jogaram descanteio sobe sai time sai time vai minar chiques contra-ataque nossa eles são fortes agora boa gira para o lado giramos para o lado errado final 42 minutos o jogo não tá bom não viu truncado como deveria ser ok tá pedindo para que a gente jogue pelos adeptos de novo tá ainda podemos sair desse jogo com a vitória vamos lá vamos dar uma moral para esse pessoal né palestra calmo juntar linhas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora vai para cima vai para cima tome cruza tentou segura a bola é nossa zapa calma calma boa bola minala já é a segunda que você chuta desse jeito assim tá já tá precisando entrar essa bola já bom o frigo não faz um bom jogo 6.4 mas também ele tá se encaixando na equipe agora vamos dar um um time para ele tá vamos lá vamos lá boa não não se eu tenho a forte da gente também cabe vamos lá vamos lá 60 minutos começar a substituição ok a 6.6 o murgen não tá fazendo a boa partida tá já sai entra o minesco a fase poderia entrar tem um concas também para entrar o lado esquerdo tem um tome aqui né é o legiane é pode vir acho que não vou fazer essa modificação agora não é é só uma das primeiras modificações bora ver o que é que vai acontecer palestra calmo juntar linhas vamos lá Giovanni foi e lesionou tá lesão no pescoço vai omir para o jogo confirma a substituição vai embora e que vamos duas substituições eles estão a noção deles vai né boa boa se solta aqui na esquerda ahn o lateral entra na cara do gol de novo tem que ter essa atenção atenção de jogo sobe sobe e vai para o jogo para marcar sai sai boa sai para o jogo agora se organiza isso bola estica deixa sair deixa sair ótimo e minala não tá bem também no jogo 69 outra substituição a brandini talvez pelo lado direito como é que tá o costa né aguenta a minala lá tá fraquinho entra o conca aqui vai embora eu ia fazer uma palestra agora mas vamos ver como é que vai ficar o jogo agora e 39 90 minutos vamos lá bola nossa tivemos oportunidades a gente nossa sobe cá falta ele usar para a costa tenso viu isso aí viu 91 minutos 3 minutos né solta não meu filho era soltar essa bola não era para bater não mas tá bom a atenção foi boa tobe boa boa segura ela solta ela pauta ah Romagnoli como é que essa bola entra né eleis descanteio bateu bem viu bateu no segundo homem da barreira a bola entrando no canto esquerdo do goleiro olha o gol descanteio da gente nossa tem que botar um pezinho ali né para desviar empate empate tá bom tá bom resultado gostei da evolução da equipe sim a gente procurou o jogo sempre eles saíram mais em contra-ataque tá tá bom tá bom a gente teve algumas finalizações que a gente poderia fazer melhor mas tá bom não vou reclamar não assertivo azar foi isso mesmo que aconteceu a gente não teve muita sorte tá gente sete pontos a gente tem que focar nesses dois primeiros aqui colocados tá o carpe onde é que tá o carpe aqui acho que passei né com certeza aqui cinco pontos o homem do jogo foi o eleis tá geralmente o zagueiro é o homem do jogo porque a gente teve alguma dificuldade lá atrás 11 11 chutes e 4 a baliza vamos aqui finalizar encontro ok carpe segura empate se a gente teve grandes oportunidades realmente a gente poderia ter finalizado isso daí o tome tem um pescoço magoado enviar ao especialista costa 725 olá e vim especialista aí o cara aí aí a estreia pelo parma tá ronda na série b no domingo ok bom freio continua a busca do gol ele tá um tempo sem fazer o gol o nosso calendário tá aqui gente ó o próximo jogo da gente da tv tá quanto calha ali dia 11 daqui a alguns dias então eu vou voltar para vocês nesse jogo aqui agora tá bom fica aí que a gente já volta um corte rápido foi opa pessoal voltamos aqui vamos lá caixa de correio ok vamos para o jogo contra o Cagliari que é um dos fortes candidatos a subida viu gente jogo difícil dificílimo tá gente segundo dificílimo não é acho que dentro de casa que a gente vai jogar e vai ser muito complicado essas equipes que são fortes candidatos a subida elas eu espero que elas joguem e deixe a gente jogar espero se isso acontecer teste difícil ó se isso acontecer a gente tem uma grande probabilidade de 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 sair vencedor da partida porque a gente tem uma qualidade bem legal na da nossa equipe deixa eu comentar teste difícil contra o Cagliari tá recém promovido o Parma não terá tanto favoritismo para este jogo em casa com o recém promovido Cagli porque eles tem já o valor do da grana né que eles desceram então ganharam muito dinheiro lá em cima e agora tá com o elenco bem à frente bem superior a gente o Parma tem estado acima de todas as expectativas até agora né tá me tapa coroa de vitória que coloca uma posição forte tá 3 jogos sem perder nossa nossa acho que eu tenho a volta de alguns jogadores né que voltaram da da seleção o jogador é uma má exibição jogue bem velho deixa eu chamar a atenção dele aqui velho não tem nem como chamar a atenção dele aqui ok taça vamos agora o jogo contra o Cagliari dificílimo né um jogo fora primeiro jogo foi um empate jogo fora tenso tivemos a oportunidade mas não fizemos e agora um jogo contra o Cagliari duas linhas de quatro é realmente pra deixar a gente punto da vida porque a nossa forma de jogar não se encaixa nessa daí tá gente ela não se encaixa eu tenho quem aqui aí o Brantini que joga dos dois lados ó que ótimo ok tome cai um pouco fora o Cragli que volta tá Adão também volta Lafete também volta a gente tem a volta de alguns jogadores com bastante experiência Pirine Lepe da Jogu mas escolheu ficar de fora tá ok então vou fazer o seguinte a Fete vai pro lugar do Bonfiglio isso tem o Minesse, tem o Adão, tem o Brandini né isso vai pra aqui pro lugar do Krasnik lugar do Aya Aya é melhor do que o do que o deixa eu ver aqui Amador e não Marino, vamos ver Krasnik já tá Marquis já tá machucado Ilis tá, e Aya então o Marino é o outro outro aqui Aya vai jogar daquele lado ali Krasnik e Ilis vamos ver o que vai acontecer com esse jogo a gente precisa de força total tá gente no meio campo já voltou o carinha deixa eu ver aí já tava esquecendo dele já tava esquecendo dele Larby né vai o Larby aqui pronto agitado tudo certinho vamos por agora o jogo mais difícil dessa rodada tá complicadíssimo jogo vamos sem medo vamos sem medo sem medo vamos pro jogo a gente tem uma boa qualidade se a gente manter a bola na nossa posse vai ser o jogo vai estar a nosso favor Parma não tem uma equipe e penso que o jogo vai ser equilibrado mas aposto a vitória do Kallari a ausência de Tome e Marquisa também tem impacto sobre o Parma vamos lá vamos pro jogo jogamos em casa a gente não vai se aventurar que nem maluco pra ir pra frente do jogo não negativo jogar nossa forma normal vamos buscar a melhor forma de jogar e ver o que vai acontecer jogar pelo tecedor vamos lá adeptos é é casa praticamente lotada é o que parece viu muita gente no entardine mas na verdade o estádio do Parma não é assim não gente é mais acanhado e o Parma se não me engano ele não conseguiu subir ele não tá com se não conseguiu subir de divisão esse ano tá jogando sim a série sim mas é aquele jogo chato gente aquele jogo chato tá as duas linhas dele bem visíveis pra vocês aí eles não dão combate no meu volante o Zappa fica livre pra fazer jogada por isso que é bom o cara o cara dessa qualidade pra ele ter né ah vamos deixar o volante dele jogar mas o meu volante tem qualidade pra isso então é bom pra gente é bom porque a criação fica não tão aguçada mas fica aguçada Leijani Leijani já tomou o primeiro cartão amarelo daquele lado ali esquerdo ok vai ver a gente bola batida tem que arriscar viu que tá frio mas tem que arriscar tá certo pra que a bola bate na zaga entra o iriguleiro falha dá pra costa amarelo e eles nada se antecipou já tomou tem que fazer a mesma coisa cobre nossa bateu nossa bola bateu no burbu do nosso jogador e tirou praticamente a finalização do cara lá não gosto de tomar cartão amarelo mas cantei forte na trave não tem ninguém nem pra empurrar essa bola pra dentro velho é forte jogada aérea é forte descanteio de novo bate pro gol nossa chegou a zaga estourou com tudo boa zapa não deixou ela sair já saiu com costa pelo lado direito só dá a gente no jogo pressionando pressionando mesmo é os caras fecham mesmo ali olha o gol olha o gol não bate cruzado costa descanteio forte da gente vamos ver sobe que massa contra-ataque agora deles vamos segurar o máximo possível tô falando segura o contra-ataque agora segura o contra-ataque segura o contra-ataque boa aia o aia descanteio de novo agora na forte primeiro pau eles já começaram a marcar também pra gente Clarbe boa sem pula a bola passou rascando ali do lado direito do goleiro boa investida solta solta rápido olha o lado esquerdo aqui Demorovo nossa jogada feia velho lado direito nossa ele ficou marcado eu vi saco não não se é o goleiro da gente a bola bate nas costas do nosso goleiro e entra o deles não não pode ser o resultado é totalmente desfavorável ela pra gente já tá ganhando esse jogo tá não pode ser o Anês rodou com a zaga bem experiente olha essa saída zaga experiente só dar moral que os caras fazem isso né pelo amor de Deus vai pra área na frente sua jogada sua jogada é lá meu filho vai pra área segurar o zagueiro lá solta é ele bate ele gira bate mas tá com um pouco inconsistente precisa calibrar esse chute aí é eu tenho um volante e tenho um lateral pendurado 50 minutos a gente muda esses dois tá vamo lá cuidado com a falta amarela pra eles agora até que enfim né estão segurando o mesmo empate velho gira bate ah ha 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 boa já era pra ter saído já já era pra ter saído não era pra estar essa agonia toda pra sair esse gol mostramos estamos mostrando que a gente dentro de casa tem que ser equipe forte equipe guerrida aguerrida vamos lá 1 a 0 54 vamos começar a trocar não vou esperar mais não adão e o bandini vai lá jogar porque lá do lado bandini eles vieram pra cima agora agora a gente vai tentar utilizar o nossa tentar utilizar o contra ataque agora rapidíssimo olha o escanteio sobe sai pro jogo sai pro jogo alguém marca lá vai matar outro voo defesa sobe sai o jogo agora nossa é no contra ataque meu filho como é que não tem novo momento aí boa costa boa roubada de bola boa antecipação turme vai turme nossa ele viu o goleiro adiantado ele bateu ele fora Donnarumma boa o carrinho mas nossa veja af velho vai matar outro sobe sai pro jogo sai pro jogo sai pro jogo se organiza a defesa vai sai pro jogo boa devagar agora devagar a bola tá queimando velho nossa calmo juntar linhas vamos lá a bola tá queimando nossos pés não pode ser assim com a bola no pé para esse frio jogo você tá ganhando vai cair na loucura deles velho da correria pra lá e pra cá nossa boa sapecada 80 minutos vamos queimar uma última substituição aqui vai que tá aqui 69 tal que o fator parece nervoso do domina veio só nove outro cara pensando aqui um pouco tá do domina o domineço no lugar do domina lá queimar uma substituição a última acalmou um pouco o tempo né o ânimo dos caras olha olha o lafete que pancada viu ele gosta de bater assim tá gira pro lado direito e abre bate ele gosta precisa achar o tempo certo fecha boa pigla eles vieram pra cima sobe sobe agora estica você e ele bota na frente já foi tem o lado de ah faltou perna faltou perna abafa chega impedimento é 90 minutos tem que esfriar o jogo tá gente esfriar o jogo palestra calmo acalmar isso cozinha o jogo aí o lafete ele bate mesmo né tem faro de finalizador é meio maluco mas bate mesmo faro de de goleador finalizado nato boa joão boa esticada pro lafete esperava um pouco mais né velho pra fazer esse lançamento sobe boa disputa já fez o corte lá pro lado direito já já vai no fundo bom garoto esse cara escanteio não? não é escanteio? tá na hora de acabar pro seu juiz tá na hora de acabar sobe falta do crag aqui tá na hora de acabar seu juiz mas pra o que? quer que eles impactem? bora acabou há muito tempo o jogo nossa velho que falta é essa? e acabou o jogo a gente venceu nossa que jogo difícil dificílimo bom trabalho boa vitória pra nós claro e evidente temos 16 chutes 5 na baliza tá gente? a um minala foi o melhor passador né? a um minala foi o homem do jogo aqui a gente a tá na segunda colocação aqui agora e empurramos o Cagliari pra a sétima colocação dentro de casa quem tem que mandar a gente mas vocês viram que o jogo foi realmente olha a posse de bola gente olha pra isso vocês viram que realmente foi algo tenso exibição de gala não foi tão de gala assim não a gente comandou o jogo claro só dava a gente claro mas os caras tem um ferrolho a defesa italiana nossa velho é tensa ok obrigado por assistir gente obrigado pela sua paciência comenta aí os nossos vídeos se tá legal se a qualidade tá boa o áudio tá legal que eu tô fazendo algumas modificações eu preciso de um de um feedback de vocês se assim vocês puderem dá o like se vocês quiserem a gente se encontra no próximo vídeo um abraço pra você até o próximo fui